Para os cinéfilos, o ano de 2020 foi uma verdadeira decepção. Dezenas de filmes seriam lançados este ano, mas por causa da pandemia, muitas estreias foram adiadas. Você sabe quais filmes serão lançados em 2021? Para você que está esperando ansiosamente por grandes sucessos, mostraremos para você no vídeo de hoje. Deixa seu like no vídeo e conta pra gente qual você quer assistir o quanto antes. E vamos lá! Antes de continuarmos, gostaríamos de falar sobre a LetShops, uma empresa que nós já recomendamos para vocês e tem nosso selo top 10 de qualidade aprovado. O serviço oferece um sistema de cashback em suas compras online, ou seja, literalmente eles devolvem parte do dinheiro que você gastar em suas compras. E tudo isso você pode obter em mais de 3.239 lojas parceiras, como Casas Bahia, Americanas, Booking, Submarino e muito mais. Basta se cadastrar no link que está na descrição, escolher a loja desejada, selecionar o produto e o valor do cashback irá aparecer em sua conta LetShops para resgatar assim que estiver disponível. É demais, né? Realmente não tem motivos para você não instalar pelo menos a extensão para seu navegador e ser notificado de ativar seu cashback em sua próxima compra para receber parte do seu dinheiro de volta. Se cadastre agora mesmo na LetShop e receba seus cashbacks! Os Caça Fantasmas, mais além Apesar dos fãs estarem esperando o filme para o dia 5 de março de 2021, eles terão que aguardar um pouco mais. Isso porque a Sony Pictures resolveu mudar a data para o dia 11 de junho, além da situação de como estão os cinemas atualmente. O adiamento foi feito para uma época onde a bilheteria dos Estados Unidos gera mais lucro. Outro forte motivo que fez a Sony mudar a data é o fato de que será na mesma época em que o primeiro filme da franquia foi lançado. Mas não se enganem em pensar que esse filme será uma continuação do reboot anterior. Na verdade, Os Caça Fantasmas, mais além, será uma continuação dos primeiros filmes e contará com os membros do elenco original. Matrix 4 Enquanto muitos filmes da Warner Bros. foram adiados para 2022, Matrix 4 ganhou um adiantamento para 2021. O novo capítulo da franquia, estrelada por Keanu Reeves, será lançado no dia 22 de dezembro de 2021 e não em 1 de abril de 2022 como era inicialmente previsto. Para quem não se lembra, o primeiro filme foi lançado em 1999, seguido de outras duas sequências em 2003. A franquia faturou nada mais, nada menos que 1,6 bilhões de dólares com bilheteria em todo o mundo. Ao que tudo indica, a personagem Trinity, interpretada pela atriz Carrie Anne Moss, deixará Neil sozinho para enfrentar a Cidade das Máquinas. Embora muitas pessoas achem que Neil pode se envolver para trazer a personagem de volta à vida e ter sua ajuda na nova batalha. Venom 2 Mais um blockbuster que sairia este ano, mas acabou sendo adiado para 2021 por causa da pandemia. Se antes ele seria lançado no dia 1º de outubro, agora ele só chega às telonas no dia 24 de junho de 2021. O filme ganhou até título em português, Venom, tempo de carnificina, dando destaque ao vilão. Na cena pós-créditos do primeiro filme, o personagem Kletos Kassad antecipou o título da sequência em sua fala para Ed Brock, quando os dois se encontram na cadeia. Kassad é quem assume a forma de carnificina nos quadrinhos e será o vilão principal do novo filme. Há rumores de que Tom Holland pode fazer uma aparição como Homem-Aranha no filme, mas até agora nada foi confirmado. Spider-Man 3 A Sony está seguindo seu objetivo de expandir o universo do Homem-Aranha. Além de Venom 2 e Morbius, parece que é um projeto de um terceiro filme do personagem estrelado por Tom Holland. Ainda não se sabe muito sobre o enredo, mas há especulações de que seja o longa do cesteto sinistro, planejado desde os tempos de O Espetacular Homem-Aranha. Inicialmente, as filmagens deveriam começar em meados de 2020, mas em julho desse ano, Tom Holland disse que a produção estava planejada para ocorrer entre o final de 2020 e fevereiro de 2021. E a Sony mudou o lançamento do filme para 17 de dezembro de 2021. Lilo e Stitch Após fãs praticamente implorarem, parece que o projeto live-action de Lilo e Stitch finalmente está ganhando forma. O filme original foi lançado em 2002 e conta a história de uma garotinha chamada Lilo, que faz amizade com um alienígena chamado Stitch. O próximo em live-action foi anunciado ainda em 2018, mas parece estar em progresso apenas agora. Boatos dizem que o orçamento do filme seria o mesmo de A Dama e o Vagabundo, e que a atriz escolhida para interpretar Lilo seria a Siena Agudon. Se esses boatos se confirmarem, Siena deve agradar os fãs pela semelhança com a personagem. Não se sabe ainda a data certa de estreia do filme, mas a previsão é que o live-action chegue ao Disney Plus em 2021. Esquadrão Suicida 2 Como o primeiro filme deixou a desejar, parece que dessa vez a DC resolveu caprichar um pouco mais. Com personagens de visual novo, Esquadrão Suicida 2 chega com uma história que não tem relação alguma com o primeiro filme. Além de Margot Robbie como Arlequina, ainda teremos Viola Davis como Amanda Waller, Jay Courtney como Capitão Boomerang e Joel Kinnaman como Rick Flagg. A história será mais ou menos a mesma proposta que o primeiro filme. Um grupo desorganizado de anti-heróis liderado por Amanda Waller, realizando boas ações em troca de redenção ou, na melhor das hipóteses, uma pena de prisão mais leve. A produção do filme começou no final de 2019 e a estreia está marcada para o dia 6 de agosto de 2021. Morbius Parece que interpretar o Coringa não foi o suficiente, pois Jared Leto também está se juntando ao universo Marvel. Dessa vez ele interpretará Michael Morbius, o bioquímico que comete um grave erro em um experimento, injetando acidentalmente algo em seu corpo que dá a ele uma forma de vampirismo. Apesar de ter estreado nos quadrinhos em 1971, Morbius é um dos antagonistas menos conhecidos, ao menos em comparação com os outros inimigos do Homem-Aranha. E se os filmes forem na direção dos quadrinhos, espere ver Jared Leto enfrentar o Homem-Aranha de Tom Holland em breve. Produzido pela Columbia Pictures em associação com a Marvel Entertainment e distribuído pela Sony Pictures, a data para a estreia de Morbius foi marcada para 18 de março de 2021. Os Eternos Eternals, ou em português, Os Eternos, irá continuar a história de um grupo de seres imortais criados por deuses cósmicos que foram designados como os defensores da Terra. A Disney e a Marvel provavelmente esperam que este seja seu próximo sucesso, à altura de Guardiões da Galáxia. As estrelas de Game of Thrones, Richard Maiden e Kit Harington, estarão juntos no filme. Além deles, o elenco ainda conta com Angelina Jolie, entre outros grandes atores e atrizes. Ao que tudo indica, a estreia de Os Eternos passou para o dia 12 de fevereiro de 2021. Space Jam – O Novo Legado Se você era vivo nos anos 90, devem se lembrar do quanto Space Jam fez sucesso. O filme que tinha no elenco o melhor jogador de basquete da época, Michael Jordan, contava a história de Pernalonga e sua turma em um jogo de basquete contra alienígenas. Para vencer, eles buscam a ajuda de Jordan. O sucesso de 1996 está de volta, só que dessa vez, Pernalonga e sua turma vão contar com a ajuda de Lebron James. No novo filme, os Looney Tunes enfrentarão uma nova ameaça nas quadras. Recentemente, divulgaram o uniforme que Lebron usará no filme, mas parece que ainda não divulgaram imagens dos Looney Tunes. Space Jam – O Novo Legado promete uma sequência incrível, prevista para estrear no Brasil no dia 15 de julho de 2021. O Poderoso Chefinho 2 Lá em 2017, a Universal deu sinal verde para a sequência de O Poderoso Chefinho. O primeiro filme somou 167 milhões de dólares em bilheteria apenas nos Estados Unidos e um total de 468 milhões de dólares em todo o mundo. Para quem nunca assistiu, o filme conta a história de uma criança que usa terno e carrega uma maleta misteriosa e que precisa impedir que o vilão acabe com o amor no mundo. Ao que tudo indica, O Poderoso Chefinho 2, que tem data de estreia para dia 26 de março de 2021, contará a história de Tim, o personagem principal, e seu irmão Teddy. Só que agora eles são adultos e Tim se tornou pai. Madagascar 4 Será que dessa vez os fãs de Madagascar vão realizar o sonho de ver uma sequência da franquia? Há anos surgem boatos de que o filme ganharia uma sequência de que a DreamWorks já tinha até uma data de estreia. As especulações começaram em 2015 e apesar da DreamWorks realmente confirmar que um dia teremos Madagascar 4, até hoje foram apenas promessas. Mas muitos sites estão dizendo que a data para Madagascar 4 é 2021. Há poucas informações sobre o enredo, o terceiro filme terminou com os personagens se juntando ao circo, depois que eles perceberam que não queriam mais ficar no zoológico. E a história aparentemente envolverá o grupo voltando para a África. Apesar de haver chances de que o lançamento de Madagascar 4 seja novamente apenas um boato, é uma franquia muito valiosa para ser esquecida. Os filmes arrecadaram juntos cerca de 2 bilhões de dólares em todo o mundo, sem contar vários spin-offs de TV e videogame. Além de mercadorias. Então, se não acontecer em 2021, é provável que o filme seja lançado nos próximos anos. Esses foram alguns dos filmes que irão estrear em 2021. E você, qual deles está mais ansioso para ver? Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!